Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Vidas Infinitas Música boa, hein? Bom, estou aqui com o Geomatic Feel the Beat Vou abaixar só um pouquinho a música Porque eu acho que o som deve estar alto E eu estou com medo dessa música ter direitos autorários Mas vamos lá, vamos testar o jogo Mas aqui na aventura Se eu tiver de nível completando os estágios, a cada nível você recebe uma nova patente Ih, é nóis Ah, taxa de acerto, tempo médio, ok Tem população, ó, claro Peguei a expulsão de dinheiro Eu tenho quatro, nada Música 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 Mudando a cor da munição Você troca a munição com R2 e L2 Música Eu atiro com um X Hum, ok Opção Oito da Rosinha Música 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 Ah meu Deus Nossa, errei a cor Caótico, mano Não Oh meu Deus, eu tenho que decorar a ordem das cores Olha, estou da hora errando Não, meu Deus Caraca, quanto bagulho Vai, 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 corre Só completado Caraca, que difícil Cara, eu tenho que decorar Eu tenho que pôr uma cor no meio E imaginar elas no ponto certo, sabe Pra tocar a cor rosa Porque aí eu mudo pra cá Ela fica Eu já vou mudar aqui, ó E criar estratégia, né gente Nossa, mas também mesmo desse jeito não ajuda, né Troca Ah, que cê dane aqui, galera Eu tô perdido Caraca, o jogo é maneiro, mano Mas é difícil essa questão de cores aí Pelo amor de Deus, mano Larguei mão do verdinho que tava caindo Porque eu já vi que ia dar errado Aí Caraca, mano É muito dinâmico Pô, cê tá louco E olha que os quadradinhos nem tão descendo rápido Deve ter algum Algum Upgrade de velocidade Eu espero que tenha Porque tá difícil Ah, o caramba Ficou na lateral Teleporte Os geométrics vêm de diferentes direções Use o teleporte pra ajudar a obter melhores ângulos de tiro Teleporte Teleporte, ok O que é que eu botão que eu teleporte É uma lateral, lógico Ah, tá Entendi Pra onde eu apertar ele vai Ah, bicho Isso não Tá Ui, vou conseguir acertar o bagulho rápido Ah, cara Eu já errei a cor Tira muito lento, velho Ai, eu sei que é o lugar Troca Saco Tô ficando caótico já. Nossa, quando eles ficam perto, fica meio confuso. Quase que o quadrado passou na frente. Droga, acertei um errado. Aí. Caraca. Difícil, hein? Desse lado esquerdo aqui da tela, apesar de ter mais espaço para atirar, é mais difícil acertar. Porque agora que os negócios vêm sambando. Tipo, atirei certo duas vezes, errei. Aí, vamos errar tudo. 20 tiram a serra, tá? Pó, eu gostei da cabeça preta lá que transforma tudo numa cor só. Maravilha. No próximo estágio Vamos ver qual vai ser a outra loucura Ah, eu estou até vendo Se tem teleporte, quer dizer que eu vou ter que Mudar de um lado para o outro Quando vier de várias direções diferentes Apesar que eu acho que naquela posição Era mais fácil eu ter atirado de baixo para cima Eu também estou meio burro, né Vamos ver na próxima Tá, estou aqui embaixo Geométricas que mudam de cor Existem geométricas que mudam de cor Ah, como se já não estivesse difícil Cuidado para não acertar a cor errada Elimine eles antes de mudarem novamente Tá, tá, tá Ó, rocam, hein Pô, esse amarelo e verde está confundindo, hein Ah, tem um L1-R1, eu não parei isso Agora até buguei aqui na minha cabeça Posso dar um dash lateral, mano Ô caramba Tchau, tchau, tchau 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 Aê! Nossa, esse poder aí, esse bônus aí ajuda bastante. Vamos voltar para o lobby para ver se eu posso chegar a fazer um... Um upgrade. Quanto que eu tenho? 18 mil? Essa é por isso que não voltou. Eu não posso fazer upgrade nenhum. Vamos continuar. Existem geométricas maiores Que quando atingido com a cor errada Não entendi. Existem geométricas maiores Que quando atingido com a cor errada Liberam shurikens que destroem outros geométricas Resultando na perda de pontos É, vamos deixar mais difícil ainda, né? Porque não... Da onde está vindo. E aí 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 O que é isso aí? O meu jogo, você não tá achando que tem coisa demais na tela? Não tô conseguindo nem falar aqui. Meu Deus, deu tudo errado! Ah, ficou que eu não f***. Foi um caos ali, uma agulha, você tá louco? Que isso? 14. Por baixo, por cima ainda melhor. Eu acho interessante jogar cara de pau. De ele mandar um... Uns 3 ou 4 no começo devagarzinho, só pra... Pra gente se iludir que vai ser mais fácil. Tome de chink. Aí, enfim, olha isso. Apareceu esse poder aí da estrela. Modo metralhadora. Um pouquinho de ponto por vez, mano. Vou fazer mais uma, vamos mais uma. Vamos ver qual é que é. Vai te apresentar mais alguma mecânica? Porque já tá fácil, né? Imagina quando fica difícil de verdade o jogo, né? Tá, botando pra baixo. Geometric Brain. Geometric Brain são uma classe de geométricas especiais que possuem inteligência própria. Ai, Deus. Encontre uma maneira de eliminá-los antes que você perca muitos pontos. Alguns geométricas tem escudo. Cor branca. Destrua os lançadores. Paradisinha... Paradisinha... Escudo. Ai, caramba. 15 do verde e 15 do rosinha. Beleza, né? Tchau. 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 Completamente perdido, completamente, completamente Bem, beleza, agora só falta o perno E agora só falta o perno Oh meu Deus, cadê as peças que eu preciso? Olha, esse aqui tá difícil de pensar Falar e fazer alguma coisa ao mesmo tempo E agora só falta o perno Até aqui Ah não, não acredito Fase difícil Mega Geometric Mega Geometric é o chefe de um conjunto de estágios Derrote o atirando nos objetivos da primeira missão para remover o seu escudo Em seguida atire nele com o número correto de cores mostradas no HUD A contagem de tiros pode ser reiniciada se você atirar com a cor errada A contagem de tiros pode ser reiniciada quando você mudar a cor errada Não, cara Vamos lá Tá, eu preciso fazer essas coisas Vamos lá Não posso fazer nada aqui A contagem de tiros pode ser reiniciada se você atirar com a cor errada E aí A contagem de tiros pode ser reiniciada se você atirar com a cor errada A contagem de tiros pode ser reiniciada se você atirar com a cor errada A contagem de tiros pode ser reiniciada se você atirar com a cor errada A contagem de tiros pode ser reiniciada se você atirar com o segundo cav errado O que!? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? O que é isso? O que é isso? Até que o boss em cima foi difícil É isso aí Bom galera, tá aí Geometric Feel the beats Gostei pra caramba do jogo Achei legal Mas é difícil Confesso que é difícil pra caramba Então é isso Não esquece de deixar o like Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Nos vemos no próximo vídeo E até mais E aí E aí E aí E aí E aí